mais um box esse aqui é uma relação de moto eu comprei aqui comprei um amigo mercado livre rapaz é de anápolis e comprei aqui uma relação relação vamos ver se presta né relação muito baratinha apenas 40 reais comprei quatro sou com frete grátis porque eu fiz as contas dos fretes é melhor comprar e guardar então vou dar uma pausa vou abrir aqui e já volto aí pessoal eu voltei já tá aberta a caixa e é muito bem embalado se não agora eu vou abrir a relação vou gravar com a mão aqui complicado não conheço primeira vez adquirindo esse produto vieram quatro conferir os kits aqui lá pra não vem aqui por sinal aparenta ser ó de ótima qualidade esse foco aqui vocês estão vendo corrente pião pente muito boa olha os dentes nessa relação olha aqui embalagem tudo nos opor uma adinha olha a qualidade desse produto vale a pena se você tiver querendo comprar uma relação mais uma e quatro relações que outro aqui mais uma dá uma olhada vamos conferir todos né que a gente não sabe relação também corrente e pião dá uma olhada gente vou comprar mais breve olha que qualidade tem até um negócio de proteção de corrente muito boa não deu a durabilidade né mais outro show eu vou pôr uma ligorinha na moto gente compensa muito olha relação do rapaz 40 reais mais o frete aí gente vai ser com 50 reais aonde você vai arrumar uma relação aí por 58 45 reais na minha cidade mesmo a mais paralela você vou pôr uma dessa aqui aqui para nós aqui na cidade na verdade uns 70 80 reais então assim vale muito a pena e aí e aí